Titosa que ao teu lado só por ti suspiro, quem goza o prazer de te escutar, quem vê às vezes seu doce sorriso, nem os deuses felizes o podem igualar. Sinto fogo sutil correr de veia em veia por minha carne, ó suave e bem querida, e no transporte doce que minha alma enleia, eu sinto ásperamente a voz emudecida. Uma nuvem confusa me elevou ao olhar, não ouço mais, eu caio num langor supremo, e pálida, e perdida, e febril e sem ar, um frêmito me abala, eu quase morro, eu tremo. A CIDADE NO BRASIL